Oi, eu sou Selma Dias, repórter aqui da TV Brasil. Hoje você vai acompanhar nos veículos da EBC a cobertura completa do noticiário do dia. Nossas equipes estão em Brumadinho, apurando as informações sobre o rompimento da barragem do Feijão e também aqui em Brasília monitorando as ações de governo sobre essa tragédia. O presidente Jair Bolsonaro passa bem, se recupera da cirurgia que fez na segunda-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi montado um gabinete provisório. Inclusive, a expectativa é que ele retome hoje o comando do país. Nossos repórteres estão de olho também na crise política da Venezuela e também nas negociações para antecipar as eleições no país. Essas e outras informações você confere aqui na TV Brasil e nos outros veículos da EBC, na Rádio Nacional, Agência Brasil e também nas redes sociais. É isso, eu espero vocês. Tchau, tchau.